Fala galera, boa tarde, eu sou o Pedro da Patio Arraial Estou aqui, brother, Arraial do Cabo, para ser mais exato na Praia Grande Se liga, cheguei, estou por aqui, estou pela praia, olha só Hoje, esse vídeo que vai entrar agora, ia ser um vídeo do quadriciclo Mas eu não sei o que está acontecendo, toda vez que eu filmar um quadriciclo dá um erro doido Não, mas é um erro doido mesmo, é um erro doido, que perde tudo E aí não está rolando, cara, o quadriciclo, na terceira vez consecutiva Dá um problema lá, eu já mudei de câmera, já mudei de cartão de memória e dá erro Então eu vou fazer um vídeo top aqui na Praia Grande para vocês verem Como é que o dia está lindo, hoje é dia 19, talvez esse vídeo seja lançado depois Mas hoje é dia 19 de maio, já era para estar, assim, já não está tão legal, né A água e tudo, mas cara, a água está linda, está um solzão maravilhoso, um dia bacana Então eu chego lá próximo da cabeça, da década dos pescadores lá Show de bola, galera do Arraial aí, olha eles aí Beleza? Bom dia, estamos juntos, boa tarde, boa tarde Estamos juntos, simbora Aqui é onde a galera cerca... Ah, deixa eu mostrar aqui aqui, ó Aqui é onde a galera guarda as canoas, só da antiga, né Aqui é a associação de pescadores de Arraial Em cima o Quinzinho, que é o presidente E aqui a gente fica onde fica as canoas antigas, ó A gente fica consertando as canoas Mas eu falei com vocês anteriormente, só tem um coroa aqui na cidade Que ainda está vivo, né, que é o único que faz o conserto Esse conserto aqui, ó, a canoa está vazada Só tem um coroa em Arraial que ainda está vivo que ele faz, esse conserto aí Questão que deixa todo mundo embora Essas foram todos... Tem um vídeo no YouTube que eu vi Como é que se faz canoa Só que isso aí eu acho que era lá na Indonésia, eu acho, na Índia É um lugar que ainda faz canoa Pô, é um tronco gigante, cara Eles vão cavando, cavando E é muito, muito foda, muito grato Bom, subindo aí De vez em quando eu fico com os broches sentados ali, os coroas ali Parei que esses dias passei com eles também um pouquinho Foi bem legal É, essa é a galera da antiga no cabelo Aí, ó Vamos nessa Aqui em cima Ficam as pousadas também, ó Algumas aqui tem ducha Olha aqui, a galera que procurou a ducha, ó Tem ducha aqui, ó Casa 2 do CN, só tocar o telefone Você consegue tomar uma ducha legal aqui, ó Saiu da Praia Grande A Praia aqui embaixo, só subir aqui, ó Tem uma ducha Show? Não sabia que tinha Um espacinho bonitinho, deve ser Deve ser legal também a ducha Ali, ó A ducha deve ser ali, ó Você tira o sal, né Às vezes você quer ir embora andando Daqui pra Praia dos Anjos Porque não é uma caminhada muito grande Mas você quer ir andando Aí com sal vai assar tudo, né E assa mesmo, tá? Não é mole, não Aí você vai Faz o quê? Mete um do chão ali, né E você ir embora Aí, ó Aqui já tem um visual maneiro Visual topzera mesmo Tá seguindo lá pro deck? Mostrava vidas A galera aqui Aí aqui eles ficam já De olho na rapaziada aqui Que faz o O resgate lá embaixo Tem um posto ali embaixo, tá vendo? Tem um posto mais ali Aí eles ficam aqui em cima Dando aquele suporte Tem vezes que a ressaca Vem aqui em cima Que arranca tudo Arranca aquele posto lá de baixo Arranca tudo A ressaca na Praia Grande É violenta Pra galera que acompanha aí, ó Já falei algumas vezes A Alcalis Tinha uma cancela enorme aqui, ó Tinha uma cancela Muito, muito grande E aqui ficava fechado Como tá agora Só que Agora tá com esse cimento aqui, né Esse cimento não tinha Era uma cancela Ela ficava aqui fechada E aí ficava um guarda aqui também Ficava um guarito Essa guarita Guarda ficava aqui Controlando a entrada de saída de veículos A única coisa que entrava aqui Era um caminhão Os caminhões da Alcalis Aí eles entravam aqui Por esse lado aqui, ó Eles subiam aqui, ó Subiu essa reta aqui E iam embora Lá pra Chamada ponta da cabeça Quando eu falo com o pessoal Ponta da cabeça É aquela ponta de pedra aqui, ó Tá vendo? Parece uma cabeça Nessa vista aqui, né Nessa direção aqui A gente consegue perceber Que parece uma cabeça pra baixo É uma cabeça de um careca Tá vendo? Parece que a parte de cima ficou E a parte de baixo Tá pra dentro da água Da testa pra baixo Tá pra dentro da água Porque o pessoal antigo Chama aquele ponto lá De ponta da cabeça O pessoal Mais novo Chama aquilo ali De Deca dos Pescadores, né Ah, o Deca e tal O pessoal antigo Não sabe nem onde fica isso aí Deca dos Pescadores Eu falei com minha mãe Que eu vou lá no Deca Minha mãe é onde? De ponta da cabeça, mãe Ah, tá Aquilo ali é ponta da cabeça mesmo É todo mundo E aquela lá São as ruínas da Álcoolis Aonde fica aquele local Que está proibido Chamado Janela do Paraíso Pra quem continua me perguntando Se está proibido Está proibido A empresa Álcoolis Massa Falida Nova Álcoolis E a Prefeitura Eles se isentam Se isentam De qualquer tipo De responsabilidade Já perguntaram Já soltaram uma nota Pra quem tem dúvidas aí Vai lá ruim Se você for lá Entrar lá Acontece qualquer coisa Eu falei isso já no Instagram E vou falar aqui no YouTube Pra ficar registrado Acontece qualquer coisa lá Porque lá está condenado Vai desabar aquela Janela do Paraíso lá Se você estiver lá Você é processado Por invadir A área privada Olha o caos que fica Então não dá na mole não Aqui a vista da Praia Grande Pra top A vista da Praia Grande Galera Pra topzera Arrou um pouquinho a onda Acho que vai dar bom aí hoje O pôr do sol vai estar bonito Lá pra isso 5 5 e 20 Começa o pôr do sol Ontem a gente assistiu o pôr do sol Lá de baixo A gente pegou Quadriciclo né A gente assistiu O sol lá de baixo Tá vendo várias pontinhas vermelhas Aqui na água Na areia Aqueles são bandeiras de ressaca De área de vala né Então é perigoso Onde tem Ressaca não Onde tem Corrente Correnteza Entendeu Aí tem que tomar cuidado Que eles espalhem pra praia Aí dá uma atenção Baneira Bom vamos seguindo Aqui Aquele caminho que eu falei Que era a antiga calha né Pra onde vinha A água Ali embaixo Tem uma subestação ali ó Que dava Aquela força né Pra água E com violência lá Pra Pra empresa É Eu confesso a vocês Que eu não sabia Que a água tava tão bonita assim Olha só a água Como que tá A água tá linda cara Vou até fazer um vídeo pro YouTube Do Instagram aqui Vou pegar aqui a galera Deixa eu ver aqui Aí galera Tô fazendo um vídeo pro YouTube E olha aqui a agulhinha Que tá hoje cara Eu dei mole Não ter vindo aqui de manhã Dei mole mesmo A água tá muito bonita Muito bacana Topzera Quem já fechou As fotos aí ó Certo fotográfico já Ontem né A gente fez as fotos aqui ontem Isso deu bem Porque a água tava muito bonita Ontem também Hoje tá linda Mas ontem também tava muito bonita Agora eu fico impressionado São essas pedras aqui ó Elas não apareciam com frequência não E ultimamente tem aparecido Aos montes E é diferente Isso aí foram ruínas dos quiosques Quem lembra aí dos quiosques Que tinham aqui na Praia Grande Tinha aquela Cachoeira Quem lembra disso É antigo né Galera que frequenta Arraial aí Há alguns anos Sabe que tinha uma cachoeira gigante ali A água eles quando funcionava Ela dizem quando abrir Era irada A água tá linda Tá linda Quase uma vez Tá mais irada Topzera Vamos nessa Seguindo aqui ó Talvez me perguntaram também Sobre álcooles Acho que foi ontem né Que a Manoel me perguntou Sobre Como que álcooles Funcionava Acho que eu já comentei Com vocês algumas vezes Que a história que a gente Sempre ouve né Pelo menos eu sempre ouvi Essa história É de que A empresa Ela Deixou de funcionar Por uma questão política Foi compartilhada em 1993 E De lá pra cá Tudo foi desandando E aí nesse documentário Que a gente tá fazendo Uma das coisas legais Que a gente descobriu Foi que Não foi só isso Quer dizer Foi por isso Foi Mas o foco não foi esse Eu achei isso interessante Porque eu sempre falava Que havia interesses Políticos por trás Pois a Rael Hoje o Brasil compra A barrilha De outros países né Ela Pô Para uma empresa Que produzia a barrilha A comprar de outra empresa De outro país né O que é melhor Só que O custo de se fazer Uma barrilha Que era muito grande A gente foi descobrindo Ao longo das entrevistas Que A álcool Como eu falei algumas vezes Aqui pra vocês Eles fizeram um erro Foi um erro Um erro estratégico Eles fizeram a empresa Pensando Numa coisa E só descobriram Que não era aquilo Quando finalizaram A produção da empresa Opa Beleza Só descobriram Quando finalizaram A produção A produção Não finalizaram a empresa E começaram a produção E aí de cara Eles perceberam Que havia sido Um grande erro E pra se fazer A empresa Vale a pena Tinha que ser Pelo menos Um monopólio Então eles Fizeram o monopólio Da álcool A álcool Era a única empresa No Brasil Que podia comprar E vender barrilha Então isso sustentou Durante muitos anos A empresa O porquê da empresa existir E aí Com a privatização Em 1993 Ela perdeu o monopólio As empresas no Brasil Puderam comprar Por elas mesmas A barrilha Produziu vidro Uma série de fatores Uma série de produtos Que elas precisavam Mas a barrilha Deixou-se o monopólio Da álcool E a álcool Foi tomando prejuízo E quebrou Só que o que eu achei interessante Foi porque A gente sempre colocava A culpa No poder público Interesses por trás Interesses muito suos Obscuros E não foi bem assim E quando o pessoal Fala assim Ah, tá falando besteira Às vezes o pessoal Falava isso pra mim Tá falando besteira Bom, não era besteira De fato Houve interesse Sobre os cursos Por trás Do fechamento da álcool A gente não sabia O que era Mas só que Não era uma coisa Assim Tão suja Quanto a gente imaginava Vamos forçar Fechamento da empresa E vamos Não foi bem assim A gente foi descobrindo Várias vertentes Teve gente que falou Que foi Realmente isso Teve gente Que falou que não Então o pessoal Tá meio dividido Mas a gente vai colocar Opinião de todo mundo E a gente não tá Afim de chegar Num ponto pra dizer Ah, é isso ou não é A gente só tá querendo Discutir Pra saber Que de fato Ela fechou E que Tinha esse problema Tinha outro Enfim Tinha vários A empresa Agora A mudança de ação Tá a empresa Ela é gigante Você vê que Lá embaixo Tá a empresa Na saída da cidade Um negócio Absurdo E aí aqui Toda essa estrutura Que a empresa tem Pra poder fazer Um produto É um negócio Farão único mesmo E essas Essas placas aqui São de antigos Essas são das antigas Que essa daqui não Ficou mais nova Um recente Que lá pra mim Um recente É isso Vamos caminhando por aqui Vamos chegar até o final Lá Vou dar uma aceleradinha Pra vocês verem Como é que é Que consegue ter uma noção Maneira De como que é a praia Ó De como é que tá a água Eu acho que quando a gente chegar A favor do sol A gente vai conseguir Ter uma Matalidade legal Sempre a favor do sol A gente pega uma Matalidade bacana Vamos continuar então Até o final lá É galera Tem até um cavalo Aqui agora Um cavalo aqui Ó Vamos continuar descendo Aqui Pra gente ter uma noção De como é que tá Deixar o cavalinho em paz Ih Ele vai descer aqui mesmo Pior que vai Caramba Ui Quase me derrubou Tudo bem Não tem problema não Tempo que não Só que ele cai De repente despencado Aqui Que doideira Pior que o filhotinho Ele não sabe nem o que fazer Tadinho Fica perdido Bom Até aqueles pescadores A água tá clarinha Vamos dar um chico lá embaixo Pra vocês verem como é que tá Cavalo doido hein Pode partir pra cima de mim Doideira Filhotinho Tadinho Tá ali ó Esse bobeiro é capaz De se jogar com tudo ali ó Eu não vou nem meter a cara ali Vai ou não vai Vai não Vai não Vai se machucar Vai lá pra cima Vai lá pra cima Acho que tá legal Deixar aqui registrado A prefeitura De repente dá um Um alô aí né Vou até filmar pro Instagram também Mostrar que os cavalos Ficam soltos por aqui Pode machucar algum turista Alguma coisa Mostrar pra Ah não Ele tá ali Tem umas bacias ali Ele vai beber água ali ó Ah entendi Vai beber água Beber água ali Bom Tudo certo então Os cavalos tão ali Tá ali já ó Aqui gente Água clarinha Clarinha Tá topzera Vamos descer pra dar uma olhada Aquele beck lá Umas imagens legais ali Vou falar pra fazer umas fotos Pra dar as imagens legais Cara Hoje eu tô um pouco cansado Minha voz tá aparecendo Mas tô um pouquinho cansado Tô bem cansadinho Hoje foi uma correria Esse negócio do documentário Tá tomando energia pra caramba Vai ficar top Vocês vão ver Vai ficar top Vamos ver o nosso Chegou lá embaixo Vamos ficar lá De lá a gente vai pro deck Olha umas imagens legais lá Vai ficar irado lá Ali tem o balanço Tem o coração também Vamos dar um chego ali Isso aí Deque Deque dos pescadores A água tá muito clara Olha isso E já são o que? Quatro horas? Não sei o que elas são São 3h45 Fala gente Tem alguém aí? Tem não Tem a Luísa com a trilha ali A galera E aí? Olha o homem aí ó Vambora Vamos pro YouTube Aparecer aqui ó Esse é o homem do YouTube hein É Tamo junto Tamo junto Galera Esse aí é o Gerson Ele é o proprietário aqui do deck Chegando aqui Só falar com ele Beleza? A água tá linda hoje hein Poxa O dia todo E eu ia vir pra cá hoje Não consegui chegar Eu ia vir se eu cheguei agora Vê Sua promoção tá foda hein Tá né Rapaz O partido tá fazendo muita promoção aí Não Pior que não tá não Só fiz agora Essa semana Então eu fiz segunda Aí termina hoje a promoção É Eu fiz só porque a moça Tinha uma moça que me chamou no Instagram Aí falou assim Pô Pedro eu perdi o emprego Pô tô indo pra Rael Queria muito fazer foto Já quebrei tudo Não tem grana Aí mais umas duas pessoas me chamaram É o caso que eu faço aqui também Aí assim Jogou a real comigo entendeu Aí eu pensei Até uma dica legal assim A pessoa jogou a real comigo Aí eu falei assim Pô vou fazer o seguinte Eu vou abrir pra você Uma promoção bacana Vou fazer um desconto legal Aí eu pensei Vou fazer até sexta-feira Então às vezes quem tá interessado Em fechar a foto Como teve um rapaz que fechou Pra novembro Isso aí Já ganhou um desconto Já ganhou desconto Aí quer dizer Teve um outro que se aproveitou Lógico Que tinha condição Mas mesmo que se aproveitou Mas teve muita gente Que realmente precisava Precisa Precisa Aqui eu faço isso Pra ajudar né Porque tem hora que A gente não tá fácil Também as coisas né Não tá fácil Show de bola Então é isso aí A gente fez uma promoção maneira Termina hoje a promoção De passeio de barco Com foto Trilha com foto Ensai fotográfico Termina hoje A gente começou na segunda Então assim Você que aproveitou Aproveitou Perdeu Perdeu Quando eu falo de se aproveitar Não é nem se aproveitar Num sentido ruim não Porque assim Às vezes tem uma galera Que tem condição de fazer Entendeu Igual uma moça Me chamou Essa aí eu vou até falar aqui Porque pô Fiquei puto da vida A mulher Oi tudo bem Boa tarde Eu vou fazer foto Nas casas gregas Eu aluguei as casas gregas Aluguei A casa tal E a casa tal A mulher alugou duas casas gregas Duas Pô show de bola Pensei logo Japonês tá pago Ela então Eu tô vendo Que isso aí sai fotográfico Tem promoção Falei Se fechar até amanhã Tem promoção No caso pra ontem Pô legal Vamos fazer então Eu quero fazer Mas pô tá Tem como fazer um descontinho Pra mim não Falei Então Quando você foi fechar A casa grega O cara te deu desconto Ela falou Deu 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 Não Tchau Valeu Vai com Deus Se ficar Se fizer dois ensaios por dia Durante uma semana comigo A gente dá desconto também Pô Pô Pagou duas casas gregas né Aí fala sério né Aí quer me tirar de bobo Mas olha só Vamos lá Vamos focar no que interessa O Luiz do Coteiro Tá fazendo as fotos iradas ali O Luiz é fera Fica um cara top também Beleza Eu só vou sair fora já Tô saindo fora O cara é fera Fera Ilha do Cabo Do Arraial Tá fazendo as fotos de drone Ali ó Tá fazendo o drone ali Aquele chapéuzão ali Que a menina tava usando O bicho vai ficar errado também E a água tá linda né velho Olha isso A água tá absurda Vou até mexer com ele ali ó Fala Luiz Aí ele ali ó O brabo Galera segue ele no Instagram também Luiz Acotrilha O maluco é fera demais Além de ser o meu camarada E meu irmãozão Vou sair daqui Pera aí Além de ser o meu camarada E meu brabo É Excelente profissional E sabe que eu saio de coisa boa né parceiro Então tá aí ó Foto de drone Luiz Acotrilha Também tem o Vinícius Biólogo Vinícius Sens Ele mudou o nome agora dele Pra Vinícius Sens Então o cara é internacional O cara é fera Mas aí tá o Vinícius e o Luiz Que também são absurdamente sinistros Pra ensaiar fotográficas Parada toda Trilhas também Eles fazem uma parada maneira Segue eles no Instagram também Beleza? Vinícius e o Luiz Tá a dica aí? Se embora Vamos nessa A garota ali também Que eu contratei ela Pode ir hein Valeu Obrigado Tome É Valeu Vamos nessa Se embora Tem uma galera fazendo ensaio lá também Tem uma galerão aqui fazendo ensaio agora Porra do sol aí Fera Fera Galera Fera Muita gente de fora Eu tô mostrando aqui dentro pra vocês Pra vocês terem a noção de como que é isso aqui Porque eu acho que quase ninguém mostra né Esses de barracos aqui Na verdade não são barracos Chamados paiol O nome disso é paiol E lá de cima Vocês devem ter visto Que tinha mais um paiol desse aí Um ou dois paiol desse Com placa solar Ali tem um ali ó Ali a placa solar ali ó Tem um ali Que tá contra a luz Eu acho que eu vou tentar subir mais essa Esse bastão aqui Esse pau de selfie Pra subir ele Pra vocês conseguirem enxergar melhor aqui ó Pera aí Ó Vocês tão conseguindo ver Ali ó A placa solar Tá vendo? Por quê? Porque esse paiol todo aqui Esses Barraquinhos Eles guardam os mantimentos deles de pesca Entendeu? Ninguém mora aqui não Eles guardam Quando O álcool eles funcionavam Isso aqui era muito menor Obviamente Não tinha quase ninguém aqui Pescando E quase nenhum paiol O álcool é aqui ó Essa parte das ruínas aqui da empresa ó Aqui em cima Era parte da área de captação de água Lembra que eu falei com vocês? Aí esses paiols aqui Eles começaram a avançar Foram avançando E eles estão encostando aqui na parede E tudo mais Essas ruínas da empresa Só que na época Não tinha nada disso né Eram pouquíssimos paiol Paiol? Paiols? Não sei o plural de paiol Mas sequer eram poucos E aí eles começaram a crescer Foi num período em que a empresa fechou A empresa fechou parceiro Deu bom E todo mundo foi pescar lula Meu pai pescou lula Eu pesquei lula Pra sobreviver tá? Pra sobreviver mesmo Eu tava terminando a faculdade Eu cheguei a vir pro Arraial Passar férias aqui E... Tava terminando Tava começando Não sei Sei que eu tava morando Acho que em Vitória Tava em Vitória Tava jogando vôlei lá no Álvares Cabral Só que aí em Vitória aí ó Fui vôlei lá no Álvares Vui vôlei lá Eu morrei lá na Praia da Costa Na rua do Quality Tempo bom ali E aí eu vim pra cá E aí na época eu pesquei com meu pai Meu pai comprou um caiquinho desse assim ó Três pessoas Pescava meu pai E merendão Um amigo nosso ali Outra placa solar ali ó Um amigo nosso Merendão Aí merendão Quando eu não podia ir Eu ia Só que eu tô pra mostrar pra vocês Esse corredor chamado de bomba É justamente porque tinha uma bomba enorme aqui embaixo ó Uma bomba gigantesca Que ficava aqui Nesse fundo aqui né E ela entrava Puxando água aqui ó Vocês podem ver que tem uma Força de água entrando Era uma bomba que sugava Com pressão Com violência absurda É... E sugava água toda A água entrava ali E dali Ela ia Lá pra cima Vou mostrar pra vocês um outro tanque Que tem ali Que a molecada de vez em quando pula Que é doileira A molecada Já tinha oportunidade de ver A molecada pulando Meu irmão É uma altura gigantesca Eu não tenho coragem de pular Porque Pô Tem uma coisa ali Um pedaço de ferro Uma barra Já era Morre na hora A molecada pula isso aqui ó Você pode ver Que aqui é uma contenção ó Deixa eu só voltar aqui Pra vocês verem ó É uma contenção Gigante tá vendo Essa área aqui ó Eles subiram um muro Ergueram um muro aqui Pra conter a água E aqui ó Deixa eu subir aqui Pra vocês verem Olha que é Olha isso aqui Olha o tamanho A água não tá seco Não tá? Então Já teve vezes Da água subir muito Muito mesmo Tá aqui em cima a água Subir o da água Subir aqui ó Fechar tudo Meu irmão O molecada subia ali Dali eu se jogava Pulava Meu irmão Era uma pancada Na água Que como a gente Não conseguia enxergar o fundo Pô Beleza Mas você olhando agora aqui ó Você vê que o negócio é tenso Cara Não é mole não Eu acho que ninguém Nunca desceu aqui né Na verdade até dá pra descer Por ali ó Apagarzinho dá pra descer Mas eu não vou descer não tá Eu só vou filmar por aqui mesmo Aqui ó Vocês podem ver que Tá vendo A outra começando a invadir aqui ó Essa parte da construção da empresa Tá vendo Aqui ficavam as bombas O maquinário Dentro é uma portinha O maquinário todo ali dentro Uma gigante Aí pra descer aqui Tinha uma escada Uma escada de madeira Ela descia e vinha até aqui Essa escada já foi Perdida com o tempo Eu não sei se vocês estão conseguindo ver No vídeo Que dá pra ver ali ó O fundo Dá pra enxergar o fundo Tá vendo Não sei se vocês conseguem ver E aqui tem uns buracos aqui ó É uma saída Três buracos ali Quando esse negócio enchia muito A água É Evadia por aqui ó Tem umas pedras aqui e tal Que tampavam também Aí a água saia Por aqui com força Tem uma tubulação também De ferro ali ó Saiu por aqui Tá vendo Tô passando por esse cantinho aqui ó Esse pedaço infininho aqui Passarela Mas tomando cuidado tá Tô passando por esse pedaço aqui Mas tô tomando cuidado Tem por aqui ó Mas tomando cuidado Pode ficar tranquilo Só que vê aí Fiquem tranquilos Tô mostrando pra vocês ó Parte da estrutura da empresa Era gigante Tinha essa rampa aqui Que subiu os motores também Era uma parada maneira Grande Negócio Absurdo Legal né Aí ó Passei Passei Eu vou confessar a vocês Que eu passei por aqui Tranquilaços Passei tranquilão Quando eu cheguei do outro lado Me deu medo Caraca Eu acho que eu passei por isso aqui mesmo Passei Tive coragem Bom vamos nessa Vamos continuar Vamos voltar Vamos lá pra cima A gente finaliza lá em cima Pegando aquela Parte da vista ali Da empresa Da O resto Que ficou aqui Da estação de bombeamento Beleza? Vamos lá Vamos voltar aqui Aqui ó Eu acho legal Mostrar essa placa também Aqui ó Atenção Área com grande índice de acidente Proibido a circulação de pedestres Todos nós somos a defesa civil Aí tá a defesa civil de Arraial do Cabo E a placa de Arraial Eles já pedem Pra que as pessoas não Transitem por aqui Por essa área De fato eu acho É bem perigosa Essa área Daqui Desse ponto aqui Pra lá Já acho bem perigoso Entendeu? Eu não acho que seria Interessante vocês Que vêm Ultrapassarem Essa área Daqui Pra lá Já não é tão legal Até porque Quando tem Essas correntes De ressaca De maré alta Toma conta de tudo ali E uma coisa também bacana Que eu gostaria de falar Pra vocês É que vocês não pularem aqui Entendeu? Não pulem aqui Teve um rapaz que veio Pulou É Vou achar um cliente só meu Que veio e pulou Mas estava um dia de maré Muito cheia A pedra estava Essa pedra aqui Estava praticamente coberta Quase totalmente coberta A maré estava muito cheia E ele queria pular Eu falei Pula bomba Aquele estilo bomba Mas eu não oriento Porque assim Eu falo Vem pula 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 Aí a pessoa chega aqui Pula E aí fala assim Eu pulei porque Pedro que falou pra pular Mas eu falei pra pular No dia que estivesse Com a maré cheia Só que Ninguém quer saber disso Falar Aquele cara do YouTube Que falou que podia pular Aquele irresponsável Ele era que estava irresponsável Então eu falo Não pulem Não pulem Vem pra cá Desçam por ali devagarzinho Tem um degrau ali Não entrem quando O dia estiver assim Mexido Não entrem assim Porque não é legal A água balança muito Fica perigoso A água está paradinha Está tranquila Tem um degrauzinho ali De pedra mesmo Você pode descer Fazer uma foto Banhando aqui Depois volta por aqui De boa Tá bom? Fica a dica aí pra vocês Vou fazer um vídeo Pro YouTube aqui Pro YouTube não Pro Instagram Falta o dado errado Vou fazer um vídeo Pro Instagram aqui O Instagram também vai me acompanhar Aí galera Tamo aqui Pelo Instagram Tamo aqui na Praia Grande Na Bomba Vou fazer um vídeo Pro YouTube Pra lá Tá um tempo Meio zoado Mas aqui tá lindão Tá tudo limpo Topzera Vamos nessa Partiu e ninguém viu Bora Vamos nessa galera As madeiras Olha o tamanho das madeiras Isso aqui é madeira Pra sempre Isso aqui é igual Aquela Vizinha chata Igual aquele parente Enjoado que a gente tem Que nunca morre Isso aqui Dura pra sempre Isso aqui Lá em casa Tem uma madeira Dessa aqui Do mesmo estilo Mesmo estilo De madeira O mesmo tipo de madeira Que a gente trouxe Na época lá Do Amazonas Manaus Sei lá Eu trouxe lá Umas toras dessas Cara O negócio não dá cupim não Meu irmão A parada é Pra sempre mesmo Pra durar a vida toda Bom Tamo voltando Eu tô Voltando aqui pelos Pelos Paiol Paiols Paióis Me ajuda aí alguém Vou mandar mensagem Pra um professor de português Perguntando E aí eu vou Finalizar com vocês Show Vou finalizar por aqui Olha Essa vista é linda Que a gente tá vendo aqui Pena que aquela Nuvem Horrorosa Tá trabalhando ali Mas Tá dando pra ver Que a água tá linda E que o tempo Tá maravilhoso Tá muito Muito bonito Bom Vou finalizar com vocês Então Tamo junto Até a próxima Se Deus quiser Eu garanto Que semana que vem Vai ter um vídeo Do quadro de ciclo Essa miséria Desse vídeo Não saiu Três vezes que eu tentei Já Vai dar certo Se Deus quiser Tamo junto Precisando de alguma coisa Qualquer dúvida que tiver Me chama lá Tem o nosso Instagram também Partiu arraial Oficial É nóis Sentiu falta de alguma coisa Alguma coisa que eu falei Que você Tem dúvida Manda lá Pergunta Que a gente Responde Na medida do possível Valeu É nóis Até a próxima Se Deus quiser E é isso aí Partiu Deu a cruz Que os cabelos Arraial do cabo Valeu Luiz Acotrilha aqui Meu brother O brabo É pro YouTube Galera Olha só Luiz tá aqui Segue ele lá no Instagram Luiz Acotrilha Parceiro Você vai fazer foto Vídeo topzera Tudo com drone Fala aí comigo Manda real pra galera Hoje estou fazendo Um rolê com essa galera Aqui Lá de Brasília Brasília Fala galera Pode aparecer no YouTube Pode aparecer Show de bola Luiz é brabo Fera Mano Valeu É nóis É nóis Partiu arraial Mas Ele vai fazer logo 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 Ele vai fazer um Vou entrar no YouTube Também galera Me aguarde Luiz Acotrilha no YouTube Imagina Esse monstro aqui Lá no YouTube Meu Deus do céu Essa imagem top É né Não mas ele é brabo Ele é brabo Vai brincar Nas imagens lá Valeu gente Boas fotos aí Valeu Simbora